E a BV Financeira continua notificando clientes através de e-mail informando da promoção de 40 reais. É isso mesmo pessoal, então se você tem conta BV e quer saber como ganhar 40 reais de forma muito fácil, fique comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês o e-mail que os clientes estão recebendo da BV Financeira. Então se o assunto te interessou, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Mas antes de começarmos, vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação. E ainda se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para assim que terminar você entrar e participar conosco de forma totalmente gratuita, tá galera? Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais. Então após esse vídeo, corre lá e participe de forma totalmente gratuita. E agora sem mais enrolação, vem comigo conferir o e-mail que a BV Financeira está enviando para os seus clientes a respeito dessa promoção. Bom pessoal, como vocês podem ver, já estou aqui com o e-mail recebido pela BV Financeira, tá? E vocês podem ver aqui que a mensagem fala o seguinte, você pode ter até 40 reais. E aqui tem um banner da BV Vantagens, você com grana extra só para ativar sua conta BV, é isso mesmo pessoal. Para você manter sua conta em movimentação, a partir de 20 reais, você já começa a estar movimentando sua conta da BV Financeira, ok galera? E fazendo isso, você pode ganhar até 40 reais direto na sua conta. Bom demais, né galera? Você ganha 40 reais apenas para ativar a movimentação na conta, é muito top, né? E mais aqui adiante ele fala o seguinte, com a BV Vantagens, você pode fechar o ano com dinheiro extra no bolso. O segredo para garantir aquela grana na conta está aqui, ao ativar sua conta BV, você ganha 40 reais para gastar com o que quiser. Né pessoal, entre esses 40 reais, é para você comprar o que você quiser, né? Você pode fazer um Pix, comprar no débito, transferir, fazer o que você quiser. Não é aquele cashback que fica preso na sua conta, tá galera? Apenas para você utilizar na parte interna aí do shopping do banco, ok? Não, não, não. Você pode sacar, você pode fazer um Pix ou comprar mesmo aí no seu cartão de débito. E ainda aproveite vantagens como os sacos gratuitos e chat 24 horas. E para ganhar esses 40 reais, pessoal, vocês podem ver, e aqui ele te dá todo o passo a passo, né? Para você seguir e estar fazendo esse procedimento até o dia 31 de dezembro, tá? O primeiro passo aqui é o seguinte, você só precisa seguir este passo. Primeiro, ative sua conta com movimentação acima de 20 reais, tá? Então, galera, você pode estar movimentando sua conta acima de 20 reais até o dia 31 de dezembro. Vale para pagamentos de boletos, fazer ou receber Pix ou TED, ok? Então, esses tipos aqui de transações já vão estar sim valendo a movimentação na sua conta, tá galera? Você pode, por exemplo, fazer um depósito aí de 20 reais, um Pix, E em seguida, com esses 20 reais, colocar uma recarga no seu celular, ok? Isso já vai sim mostrar uma movimentação na sua conta e te ajudar a ganhar de forma bem simples e fácil esses 40 reais. Outro passo aqui, pessoal, é o seguinte, o passo 2. Pronto, em até 30 dias você terá 40 reais na sua conta BV, tá? Então, após você fazer essa movimentação na sua conta, você pode aguardar até 30 dias que em seguida o dinheiro vai estar na sua conta automaticamente, ok galera? Não precisa ligar, não precisa confirmar nada, tá? É tudo automático. E o terceiro passo, ativar sua conta com movimentação acima de 20 reais até o dia 31 de dezembro. Nesse caso, esse terceiro passo, ele está apenas reforçando o que diz o primeiro, tá galera? E aí vale para pagamentos de boletos, fazer ou receber Pix ou TED, né? Tanto faz, né? Você fazer qualquer um desses três aqui, ó. E aí você vai aguardar 30 dias e logo em seguida o dinheiro vai estar na sua conta, ok? Aproveite a BV Vantagens para garantir 40 reais. Ah, e fique de olho em nossos e-mails. Você pode ganhar até 350 reais caso cumpra as missões, tá galera? Então, fique ligado aí se você tem o aplicativo da BV Financeira, tá? Fique ligado também na sua caixa de e-mail que você pode estar recebendo aí algumas missões para cumprir, né? E através disso está ganhando aquela grandinha extra aí no final de ano, tá? Para saber as condições da oferta, clique aqui, né? Você pode clicar e ver o que diz o contrato, né? Esse termo aí da BV Financeira em relação a esse cashback extra, ok? Aqui abaixo tem os canais digitais da BV Financeira, que é o site, o aplicativo e também o blog, né? Isso vai te ajudar a ficar informado em relação às promoções aí da BV, tá bom? Vira aí galera, como é muito simples e fácil ganhar esses 40 reais, né? Da BV Financeira, basta receber esse e-mail ou também um SMS. E aí você vai fazer uma movimentação na sua conta acima de 20 reais, tá? E em seguida com essa movimentação você pode pagar um boleto, fazer uma recarga de celular ou transferir para uma outra pessoa, tá pessoal? Isso já vai estar contando com uma movimentação na sua conta. E em até 30 dias você vai estar com esses 40 reais disponível na sua conta, né? Para você comprar, né? Para você fazer um Pix, o que quiser, tá galera? Não é um cashback aí restrito, tá? Para utilizar apenas no banco. Não, não. Você pode pegar esse dinheiro e enviar para outra pessoa ou sacar também nos caixas 24 horas, tá? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui abaixo nos comentários e assim que possível venho com mais detalhes a respeito desta promoção. E me conta aqui abaixo, você já participou dessa promoção da BV? Ficou satisfeito? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo, dica de hoje. Se você gostou, já arrebenta aí no like e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus